Eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizendo que... Diz seu nome, por favor. Ah, desculpa. Nilce Azevedo Cardoso. Nesta ordem, por favor, porque não há meio de acertarem a ordem do meu nome. Passei muitos anos usando vários nomes na clandestinidade, mas agora eu uso Nilce Azevedo Cardoso. Eu já prestei um depoimento à comissão estadual, que vocês terão acesso, certamente. Então, eu gostaria de pedir a desculpa de não repetir o que, eu já falei, e vou acrescentar algumas coisas. E agradecer, porque se vocês têm a possibilidade de usar do poder de lei para convocar, pedir documentos, etc., que façam, por favor. Queremos todos os arquivos absolutamente abertos e pesquisados, com a nossa possibilidade de olhar, verificar tudo o que aconteceu e os nomes de todo mundo. Temos determinado sempre, a pedido da Comissão Estadual, que nós coloquemos os nomes dos torturadores. Já estão listados os que já sempre estiveram listados, Pedro Selle, Guenílio Ervelha. Mas o que nós temos que fazer é pedir, e vocês têm esse poder, no DOBS daquela época, na OBAM, quem eram as equipes? É só verificar se eles eram públicos, eram funcionários públicos. Então, vamos pedir todas as equipes que trabalhavam lá na OBAM e aqui. E aí o nosso testemunho se dará para confirmação somente. Mas ali eles estiveram. E estiveram outros que a gente não vai ter acesso, porque realmente havia muito mais gente na sala nos torturando do que os nomeados. Eu gostaria de acrescentar algumas coisas que, quando a gente dá o depoimento, a gente esquece muita coisa. Mas uma coisa ficou muito interessante de ser colocada para vocês, porque havia uma preocupação. Ah, mas as pessoas vão fazer o depoimento e vão ficar torturadas novamente? Era uma pergunta. E então eu gostaria de responder a essa questão. Em primeiro lugar, o que eu fiz de minha militância, porque eu me tornei, depois eu era professora formada na USP, depois me tornei operária por militância, e porque foi invadido o CRUSP, está lá no relato. E depois eu vim para Porto Alegre, ainda trabalhando como operária, e ficando responsável pelo movimento operário, trabalhando com os operários. E fazendo um trabalho de serviços. Nessa época, eu atendia de ir nos pontos, receber as pessoas onde fui sequestrada. A partir daí, fiquei mais de mês incomunicável, até que eles viram que eu ia sobreviver. E aí, então, foi comunicado à minha família, que pensa que foi por eles mesmos. O que eu queria inicialmente colocar é que, o fato, eu tive quase 20 anos de divã. Então, Maria Rita, tenho muito a falar sobre a questão da recuperação de traumas, que é uma das questões que tenho desenvolvido atualmente. Não só no meu trabalho profissional, como tenho atendido pessoas que me procuram, como na minha investigação de pesquisa mesmo. Como se dá? Como se dão as superações dos traumas? Isso é possível? Até quando é possível? A minha manografia foi sobre o suicídio. Quando é que se passa o ato? Então, essas questões, por exemplo, são a maior angústia que eu vivo atualmente, quando eu me deparo com companheiros que suicidam. E não os que eles dizem que suicidam, mas os que suicidam mesmo, como foi o caso do Diógenes Sobrosa de Souza, que eu acompanhei de muito perto. E, então, o que eu vi acontecer depois do dia 8 foi um processo que eu gostaria de comunicar, não só à Comissão Estadual, que não vejo nenhum presente, mas à Comissão Nacional, que, ao darmos depoimento, não só, e a gente sabe que é isso, a gente escuta o que está falando, mas o que acontece é que aquela fala fica fazendo algum efeito. Qual efeito vai depender da individualidade e subjetividade de cada um. No meu caso particular, que fiquei muitos anos amnésica, abriu uma possibilidade de memórias que vieram como enxurradas de acontecimentos que, para trabalhar, eu tinha que fazer um esforço para poder ouvir meus pacientes, porque a cabeça vinha com dados novos, pessoas novas, acontecimentos, que aí tinha até parecendo, será que estou em delírio total? Ou é realmente a minha cabeça que está havendo uma possibilidade maior de memória? Então, é disso que eu acho que seria interessante, em um dos 12 itens lá, a gente poder acrescentar, em um deles, quer dizer, como se dão as superações dos traumas? Como é que foi, e eu tenho estudado, como é que foram recuperados aqueles que ficaram os reféns do Uruguai, que me assombra, como é que eles conseguiram sobreviver? E hoje nós temos um presidente da República, como aqui. Então, eu acho que tudo isso nós temos que resgatar também na comissão. Não só as barbaridades que nós vivemos, não só a questão toda que é de muito peso, mas como sair dessa? Porque nos porões atualmente das cadeias, das prisões, acontece a mesma coisa. Então, as torturas estão presentes como se fossem aquele tempo. Então, como nós vamos viver sabendo que tudo isso está acontecendo? Então, é de uma responsabilidade de todos nós que passamos, que conhecemos de perto, este horror. Quer dizer, como seria possível a elaboração de um horror de tal nível? Eu acho que nós todos que estamos aqui, temos muitos desprezos aqui, e passamos por tudo isso, mas aquele horror fica marcado. Fica aquela... Eu, muitos anos, até na análise, fui arrumando a possibilidade de tornar cicatrizável aquela ferida que parecia sempre aberta. Mas nem tudo. A cada injustiça, a cada tortura que eu leio nos jornais, a cada menino que eu vejo na rua, a cada jovem que eu vejo assassinado, a cada momento que eu vou das vidas, que eu faço oficinas, chego lá e os relatos seguem, seguem. Então, eu acho que nós temos que encontrar um jeito. No relatório que eu fiz, no depoimento, eu esqueci de dizer uma parte também importante, que eu fiquei pensando, por que será que eu, na hora, quer dizer, depois de tudo aquilo que eu consegui dizer, eu não disse, por exemplo, que depois eu saí da prisão muito mal fisicamente, mal também psiquicamente, porque estava muito transtornada, tive a sorte, como eu disse na época, de ter o marido, Antônio Norival Soave, que foi barbaramente torturado na Obam, e o Ustra foi um dos torturadores que o torturou pessoalmente. Atualmente, Antônio Soave já é falecido. Mas, ele, tendo passado dois anos preso, ele passou a adquirir, não sei, uma possibilidade, eu vejo, e saiu, quando nós ficamos, quando nós nos casamos, ele estava muito mais equilibrado que eu. Então, eu vivi um pouco mais desequilibradamente, vamos dizer, do que ele. Havia uma necessidade, que eu tive que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, para me autossustentar, no dia seguinte que eu botei o pé na rua, e ele ainda teve dois anos de elaboração. Pode ser que isso tenha sido uma possibilidade, mas a personalidade, o operário dele e tal. Mas, uma das questões que eu acho, que eu não botei e gostaria de acrescentar, é que, após isto, não cessaram as perseguições. Aí, outro dia, mas comigo cessaram. Comigo, não. Talvez porque o Pedro Célio foi implicado comigo, não sei. Porque, quando ele teve um programa de televisão, ele disse, eu nunca conheço essa senhora. Aí, não, nunca teve tortura no DOPS do Rio Grande do Sul. Ele fala isso na televisão. Nós estávamos naquele programa da Conversa das Cruzadas, não é, Suzana? E ele diz, não, até eu botei beliches azuis para os homens e beliches cor-de-rosa para as mulheres. Como? No arco, a maior carinha de pau. Só que ele não estava, estava gravado. Era um programa de conversas cruzadas, torturados e torturadores, só foram os torturados. Então, porque também consideram os torturados como Suzana Lisboa, que toda a vida está dedicada a esta causa, não só como militante, mas como a procura de toda essa história. Então, eu acho que esse processo depois, às vezes a gente não lembra de contar, mas foi sistemático. Eu tentei recuperar, entrei, fui ser professora, fiz concurso no Estado e a todo momento eram perseguições. Eu fui apresentar um trabalho em Caos Rui, quando voltei com autorização do Estado, aquela história toda, tem até o papel até hoje. Quando eu voltei, eu fui impedida de entrar no colégio, no colégio Dona Leopoldina. E aí o pessoal que estava, tinha muitos amigos na hora, então, eles... Desculpe, vou tentar concluir, depois eu acrescento. Bom, aí fui impedida de entrar na escola, não entrei, perdi o emprego. Eu estava grávida de sete meses. Fiquei sem emprego, sem jeito de trabalhar, porque eu estava com sete meses, jogada, recém-casada com um operário que estava saindo de dois anos de prisão. Então, todas essas questões, essas não ficam relatadas, ficam no contexto. Depois eu prestei concurso de novo no Estado, entrei de novo, aí depois eles me tiraram dali, me deixaram do apartamento do A, junto com o pessoal do PCB e do PCB, que tínhamos feito uma reunião lá, na época, contra o PPE. E aí, de novo, lá vou eu. E eles, não, você não pode fazer greve, você não pode não sei o quê, como não posso? E aí, de novo, essa perseguição. Fiquei no departamento do A, depois eu fui para o colégio Costa e Silva. Mas, em todo caso, foi maldade do destino, acho que essa foi demais. Bom, então, concluindo, eu só gostaria, sim, de que teria muitas coisas, como todo mundo, teria muitas questões a acrescentar, de perseguições depois, sempre, todas as vezes que fui à televisão, os caras bateram na minha casa. Ou seja, não estão desmontados os aparelhos repressivos do Estado, gente. Essa é a questão. Estão aí. E a nossa obrigação de vivente é que a gente descubra como eles funcionam, porque a todo momento a gente vê os sites de direita, a todo momento entra no meu e-mail uns recadinhos estranhos, agora que fui anistiado, vai ter um bolsa da ditadura, não sei o quê, descobrem isso, claro. E a direita está sempre atenta, mas nós também temos que estar e responder sempre, sempre e sempre, porque nunca mais pode acontecer o que aconteceu no passado, nem o que aconteceu e está acontecendo neste momento no Estado brasileiro. E nós somos responsáveis, teremos que modificar tudo isso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.